Sempre ficam com essas teias aqui, acabam fechando todos os corais, mas é extremamente uma força natural e muito boa, é que a força de alguns se retrair, botar para fazer alguém, essa coisa vai consumir, e a parte dos corais, a gente vai usar a unir ali, vai estar muito bom, é uma esposa que eu vou ocupar, inclusive tem um vídeo que está no canal, o grano, é um grande tema, é um grande tema, é uma esposa que vai consumir. Mas eu estou superando por mim, mas é realmente uma esposa que está no canal, é muito bom. Tem pessoas que também compram o granoowski, ficam curtidos, esse granozinho, sentem na graça e, geralmente, acabam dissem mais, ele não conseguiu sair da trous, mas também acaba nos puxando e nos movimentos, alguns meus, alguns meus, algum dobro.